Oi gente, olha só. Hoje eu quero mostrar para as pessoas que são leigas, assim como eu, a utilizar essa ferramenta aqui, o WinShot, que é um programinha para editar vídeos. Eu nem sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas eu utilizo ele bastante para poder editar os meus vídeos. Então eu vou fazer uma pequena edição para mostrar para vocês como que funciona, ok? Então vamos aqui, vamos abrir aqui o programa, já está pré-editado e eu vou mostrar para vocês como que funciona. O vídeo ou foto, aí você escolhe a vinheta e o vídeo. E aí você coloca aqui. Ah, eu coloquei várias vezes, então você pode apagar. Você vai aqui na lixeirinha, excluir, vai aqui de novo, excluir, vai excluindo, porque eu adicionei vários, né? Aqui só está a vinheta agora, ó. Adiciona a vinheta, beleza, fechou, já iniciou o seu vídeo, já está começando a editar. Agora eu quero colocar o meu vídeo que eu vou editar, olha só, eu vou aqui no mais, vídeo, já está aqui, ó, foto, vídeo, todas, então você já tem que estar com o seu vídeo aqui no celular, eu estou fazendo isso tudo pelo celular. E aí você vai aqui, ó, já colocou o seu vídeo. Esse meu vídeo já está editado com a vinheta, ó. Tá vendo? Eu já editei o olho um pouco. Vou fazer alguma coisa aqui para vocês verem. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem o se inscreva, como que faz isso? Como que coloca o se inscreve, como que você coloca alguma coisa na imagem? Você vem aqui nessa... Nesse quadradinho aqui que é de imagens, que eu não sei, eu não vou saber o nome, aí tem várias imagens aqui já salvas, ó. Você pode escolher uma, ou então você pode ir na sua, é, na sua própria... No seu próprio armazenamento de fotos, né? E você pode escolher e colocou. Já colocou a imagem aqui, tá vendo? Aí você pode colocar aqui do ladinho. Aí, beleza. Aí colocou a imagem, a imagem já fica lá certinho. Aqui eu já tinha colocado já as... Os nomes, né? O nome do vídeo, revolução em inglês e tudo mais. Vou colocar aí uma parte que não tem nada escrito, para me ensinar a vocês como que coloca os textos. É muito simples, é muito fácil de mexer. Olha só. Hoje, na atualidade, a Inglaterra é governada por reis. Olha só, o vídeo já tá... A minha imagem não tá muito boa, ficou meio piscando. Aí aqui, ó, eu quero colocar um texto, ó. Texto. Aí você escreve o que você quiser, ó. Vou colocar aqui, rainha... Rainha... Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, aí, tá vendo? Aí eu quero uma outra fonte, ó. Você pode escolher aqui alguma outra fonte. No Azinho, maiúsculo e minúsculo, você pode colocar aqui uma... Eu vou escolher essa... Essa fonte aqui. As cores também você pode mudar, ó. Nessa paletinha aqui de cores. A paletinha, né? E aí você vai montando seu vídeo, ó. Vai ficar bonzinho, ó. Tá vendo? Então, assim, como que surgiu? Como foi o início dessa monarquia, da formação dessa monarquia? Salvo nesse aqui, que é 16.9, que é pro YouTube. Eu nem sei se é o melhor pra se salvar, mas eu sempre salvo nesse, sempre deu certo. E... Deixa eu ver aqui mais. As letrinhas, textos, né? Você também pode colocar... Você pode cortar o seu texto, né? Aqui, ó. Você diminui onde você quer. Você pode dividir aqui também. Dividindo, você também pode diminuir. Essa parte aqui é bem interessante, que eu demorei pra aprender isso daqui. Você divide, ó. Quando você divide, aí você clica aqui em cima, você pode cortar onde quiser, ó. Corta aqui, corta ali. E ele vai... Tá vendo? Tá todo cortado já, a vinhetinha. Então, é mais ou menos... Mesmo sendo aqui na introdução, se você quiser colocar qualquer coisa, ó. Você pode colocar qualquer imagem, tá vendo? Várias imagens, várias imagens. E aqui você pode apagar depois, ó. É bem fácil de mexer. Foi o mais fácil que eu encontrei, porque... Excluí essa parte. Não, vou excluir, não vou deixar aqui. Hoje nós vamos falar sobre as revoluções inglesas. Revolução puritana, revolução... Olha só como que ficou o vídeo. E a fase republicana, que foi direcionada por Oliver Cromwell. Olha só. Hoje, na atualidade, a Inglaterra é governada por... E fica desse jeito, tá vendo, gente? Muito fácil de mexer. Aqui, ó, uma coisa importante pra adicionar música, ó. Você vem aqui... Ou então, se você quiser adicionar também um áudio, canções, ó. Você pode colocar um áudio, você pode colocar uma música, você pode ir nos seus... Nos seus MP3, um áudio, uma narração que você fez também, você pode anexar. Os efeitos também, tem vários efeitos que você pode colocar, né? E é isso. Aqui tem várias músicas que já são permitidas, né? Pra você utilizar nos vídeos. São várias. É só clicar e já vai a música pra lá. Olha só isso aqui. Vou só... Você vai lá isso aqui, ó. Salvou isso. Muito fácil, né? Então, ó. Já fica a música no vídeo, tá vendo? Ah, não quero mais a música. Então, é só você excluir, ó. Aí, se você quiser outra música, você vai aqui, só pra vocês terem uma noção. Vou escolher qualquer música aqui. Vou baixar. Vou usar. Eu não quero essa música tão alta. Eu quero uma música mais baixa. Eu vou baixar aqui no volume, tá vendo? Aparecer gradativo aqui. Você faz a configuração como você achar mais necessário. Pronto. Aí ficou, ó. Música e vídeo. Então, é uma ferramentinha bem básica que a gente dá. Se você for mexendo, você vai descobrir muita coisinha, assim como eu descobri. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero ajudar alguém, porque pra mim foi muito difícil descobrir algumas ferramentas. E tô deixando aqui no canal pra facilitar aí pra alguns professores que estão me seguindo, pra alguns alunos que, às vezes, precisa. Então, você mexe com essa ferramenta no celular. Ok, gente? Muito obrigada. Se não se inscreveu, se inscreva e deixa aqui o seu like. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.